O que você me perguntaria? É Rosinha. Mas todo mundo já viu, gente. Você já viu também? Não. Isso, pô. Eu não vejo, porque quando é da Eva eu não quero ver. Eu falo, não, não, não quero. É igual o Psy, eu falo que quer começar a falar putaria pra mim. Eu falo, não, me fala não, por que eu não quero saber? Falar putaria de que, Matou? Não, tu queria me contar detalhes, eu falava, não quero saber. Mas você queria contar os detalhes sortes. Não, é, porque ele é meu irmão, tá ligado? Aí eu não quero saber detalhes. E o Céu, como é que é? É Rosinha? Eu sou napolitano, branco do pau preto da cabeça rosa. O bagulho é doido, o Iriel já viu, pergunta ele.